O Parque da Jaqueira, na zona norte do Recife, se transformou no coração do mundo. Atendendo ao convite do Papa Francisco, religiosos e leigos da Arquidiocese de Olinda e Recife se reuniram para rezar pelos cristãos, que são perseguidos e mortos, sobretudo no Oriente Médio. Para o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, o evento deve estimular em todos, sejam cristãos ou não, a necessidade do diálogo, do respeito e da tolerância. Nós acreditamos na força da oração e estamos aqui para atender o apelo do Santo Padre que pediu exatamente isso, que as igrejas se unam em oração, em penitência, nessa intenção. Realmente a situação no Oriente é muito grave, sobretudo na Síria e no Iraque. Então a gente está aqui para rezar, para também nos conscientizarmos a respeito da realidade e procurarmos então pedir a Deus que de fato essa guerra passe, que essa situação mude, que haja mais fraternidade, mais irmandade entre todos nós, a fim de que possamos viver com mais tranquilidade. Então esse é o nosso objetivo, estamos aqui para isso, para rezar, para refletir, para nos sentirmos mais fortalecidos pelos laços de amizade. Intitulado de Eu Me Importo, o ato em defesa dos cristãos do Oriente foi organizado pela Comunidade Católica dos Viventes. De acordo com o fundador Gabriel Marquim, o evento nasceu da inquietação dele e dos membros diante dos vídeos veiculados na internet que mostram cristãos sendo assassinados pelo simples fato de professarem a fé em Jesus. No ano passado, por causa das primeiras veiculações dos vídeos com os cristãos assassinados no Iraque e na Síria, eu entrei em contato com algumas instituições internacionais, a ajuda da igreja que sofre, a própria arquidiocese da Síria, para eu me voluntariar para trabalhar com os refugiados na Síria. Só que como naquele momento a situação era de risco iminente de morte, essas organizações não me receberam. Mas eu pensei, nós não podemos ficar simplesmente calados vendo essa situação. Então, daí surgiu o ato. O ato pelos cristãos, ele procura reunir essas pessoas que estão dispostas a ser a voz desses irmãos e irmãs que estão sendo silenciados, desses cristãos que estão sendo silenciados. Mas não somente cristãos. Tantas convicções religiosas hoje não podem professar livremente a sua fé e também pessoas sem uma convicção religiosa que não têm a liberdade de expressão de falar sobre as suas crenças, sobre as suas realidades. Então, assim surgiu o ato, para ser uma resposta para todos esses homens e mulheres silenciados no Oriente. A programação contou com apresentações teatrais e momentos de louvor e oração. O ponto alto do encontro foi a vigília realizada pelos participantes. Com velas acesas, o grupo recitou preces pelos perseguidos. A cor laranja, presente nas camisetas e fitas, lembravam os 21 cristãos cóptas decapitados pelo Estado Islâmico. Kleber Nunes para a Rede Vida E a Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial